Como foi? A equipe Ferroni, a estreia do Paineiras hoje. Não foi uma boa estreia não, a gente não teve um bom jogo. Acho que ele dispensou muita oportunidade, não chutou bem. O time do Paulo Stano também está de parabéns, fez uma excelente defesa, bem posicionado. O goleiro agarrou bem, eles botaram bem os braços. Então acho que dá os parabéns para o Paulo Stano e preparar para os próximos jogos aí, com ser bem dúvidos contra o Pinheiros e o Flamengo. Sem seus cariocas, você e Betinho, e seu filho, tem algum outro reforço que eles forçaram? Não, o Paineiras está só com os brasileiros, só com o pessoal que treina lá no clube. Te vejo aqui, agradeço, boa sorte. Sigamos em frente.